Passa ao mic Meu people, daqui fala o Leach Estamos aí, probes para quem está na minha beca, ok? Vamos fazer todos acontecer hoje Aqui no estúdio 27 Acompanhados pela Drugs, ok? Está tudo à espera, como a alma aconteça E eu ainda estou à espera, como a da faca apareça Estou com mira certa nesse dia, podes ter a certeza Podia matar três garrafas que o chote era na cabeça Perguntam-me se compensa, só depois é que um gajo diz Perguntam-me se é ofensa, se isto me vai deixar feliz Boi, a minha linha tem-se imensa carga para o nariz Nela escrevo a caneta, não agifica tudo o que fiz e quis Tentar ir mais além, tenta ouvir, ninguém vem Estou tão longe, fiquei bem, ganhei nojo, então tombem O meu ódio não é de ontem, só ouvirem o meu nome Apontem, foi sem mim que montaram o pódio, então desmontem Muito rap no meu brain, sabes lá o que isto conta Tem muitas quedas nesta vida e um constante vai, vem Mas é a life, bro, basta olhar para quem nada tem Sem intriga, nela o brigo, ali uma liga Eu sigo na via, na vida não vi um guia Ela castiga, mas ensina, tu é quebra, já repina Dou conselhos e não faço, não sigo com escrita em dia Sempre a meu passo, é cabelhota, as cavalitas São maestras do ginásio, não vou a jogo Fico pelo estágio, com amor à camisola Não duvidas de mim, se é uma ofensa o que eu faço Combinamos o free Eu sou da paz, olha para a roupa Mas paciência aqui é pouca Gente louca que não poupa É todo o quanto para mexer a conta Sem mexer a boca a adicionar a montra Eu digo que não se compra Atitude e respeito, mérito próprio Às vezes o mais difícil não é assim tão óbvio Eu receito indo comigo próprio Mantenho a postura, não é negócio, não é jura É compromisso, não mistura Longa vida à cruz, sobra a alma e a cultura Normalmente é para o ego, um ego que só te mata Comigo é só um sentimento Um sentimento se arrasta, não arrasta ninguém Porque as verdades doem, doem sempre Porém, o que está bem só destroem Líricas não se consomem, agora é só parar Da realidade fogem, é tudo mais abstrato Na realidade estou grato Unidos por uma causa, nunca foi por acaso Eu não cuspo no prato Vim à procura da paz, tomei veneno de ingrato Encontrei o meu norte, contando fala barato Não é azar ou sorte, aqui já nem bate papo Tem que saber dar o corte e não é de retrato Retrato as minhas vivências, o mal é evidenciado O bom fica em segredo, fujo do mau olhar Eu mantenho o meu estilo, estilo, prova um bocado Realidade, estilo, nisto fiquei viciado É tanta nuvem, ride or die everyday Mentalidade forte, sou quem sou, all my way Coração de gelo e não leva crumble Elimino um indivíduo, estou no meio da jungle Um brindo ao meu sucesso, transparência divina É mesmo consequência positiva à minha vida Ouço o Madlib, inspiro no nazir Estou terminado a viver só do meu skill Do Texas ao Algarve, crazy faz o bu Eu sou um demónio, não estou à espera do céu azul Facts, after facts, se foda os teus efectos Sou uma superstar, consistente contra bonecos That's the magic deal Eu tenho a bússola, inspirado pela musa Fecho um cusa, mais uma escrita no diário do puto assombrado Que passa por todo o lado, com o olho raiado Trago barras alinhadas com o beat do finger A zona é PTM, pôr Algarve na linha Trazemos flows de outro jeito, com pronúncial gravia Vê se aprumas a escrita, negastes mais tinta Aqui não tiras a pinta, nem pintes com a mania da guita Essa mente é vazia, vadia, varia Com o suanto que dá mais jeito Isso é mais que perfeito para quem tem duas caras Mas nós tiramos da máscara e deixamos das claras E só para os seguros da família Paz e união é nossa filosofia Espanhamos amor e amizade Trazemos magia ao nosso flow Curadores da alma, é terapia Verdadeiros na rima, não há nada com a prima Lady N, PTM na casa Algarve, Alentejo está na casa One Love Woman, Tommy Elfinger Tá com o finger muito afiado Drugs, WTDPG na casa Ayo One Love No Prima Tamo junto Remなる Continuar Acosta Dando Sentir Lembrante Sentir Em devastating Morreu Há Mesmo Testim Van Invent